Olá, eu sou o Lilton e no vídeo de hoje a gente vai discutir aí, vou mostrar pra vocês uma plantinha que eu acredito que vai ser uma plantinha bem interessante nessa Season 20, tá? Acho que ela vai ser um meta bem interessante mesmo. E basicamente isso se dá porque ela é meio que universal e ela vai se encaixar em alguns campos muito bons e ainda que a ZigZag e a Hotbutt tenham sido um pouco nerfadas e a Biddens também, a Caterpillar, ela foi bufada, então ela traz aí uma certa possibilidade de... Eu vou continuar falando depois do anúncio do nosso patrocinador. Então galera, o que que é essa planta aqui? O que que eu, quando eu comprei essa planta aqui, né, vocês já viram que eu tô jogando com ela em live, que eu tô jogando com ela, é... Comprei ela, tô com ela no meu time. E aí, o que que essa planta aqui, ela vem pra substituir de uma certa forma? É a planta de sandal, ok? A plantinha de sandal, você vai ver aí, muitas vezes a planta de sandal, ela tem a custo zero no rabo, ou então na boca, né, às vezes eles colocam... Eles colocam... Colocavam uma pincer e tudo mais. É uma Cat Tail também, que a Tail sempre foi uma cartinha boa, né? Porém, aí quando você coloca... É... A Cat Tail como possibilidade ali no rabo, você meio que muda a estratégia da sua planta. A Caterpillar, ela tá mais bufada do que a sandal atualmente, né? Ela tem ideias de escudinho a mais, antes ela não tinha, por isso eu acredito que agora essa plantinha de Caterpillar, no lugar de sandal, ela vai começar a aparecer um pouquinho mais. Essa planta, ela pode tanto ser daquelas plantas imortais, né, que você faz aí, time de duas plantas e tudo mais, que eu ainda acredito que nessa season, se não tiver nenhum outro nerf ou coisa do tipo, eu acho que essa plantinha nessa season ainda vai ser muito forte, tá? Mas, basicamente, ela vai entrar com maior possibilidade de escudo, certo? Por quê? Porque você tem a custo zero como a Bidens. A Bidens sendo a sua custo zero, você tem uma capacidade maior de escudo, ok? E ao mesmo tempo, você ainda tem aquele mesmo potencial de dano que a sandal. Qual que é a diferença da sandal pra Caterpillars no quesito dano? É o efeito. É só o efeito que vai ter. E a Caterpillars, eu acho que vocês já viram aí algumas partidas que eu joguei que eu consegui encaixar esse Fear aí e levar, sei lá, quatro rounds pra frente com essa planta no final pra depois fazer ela, mesmo ela sendo o meu front line, eu fiz ela virar aquela plantinha back line imortal, entendeu? Isso é lógico, em alguns casos bem específicos, né? Mas a Caterpillars, com esse efeito de Fear, muitas vezes você consegue encaixar algumas plays bem interessantes, você consegue... Se você eliminar a planta do cara na frente primeiro, você consegue evitar um backdoor ali no meio. Você consegue... Coisa bem interessante, né? Você tem tanto a Hotbutt quanto a Caterpillars pra fazer isso. Então, basicamente, galera, eu realmente creio que... Essa plantinha aqui, ela vai começar a aparecer bastante, tá? Muitas vezes as pessoas usam a sandal não por conta do efeito de bater em bug, mas só por conta do dano e do escudo. Nesse quesito, a Caterpillar está se tornando superior, né? E ela abre espaço pra seu custo zero ser nas costas. Se você usa a sandal, você não pode usar a bidens, né? Porque, basicamente, a sandal fica no lugar da bidens. Então, eu realmente acredito que essa plantinha aqui vai ser uma planta meta, vai ser uma planta... Olha aqui, ó. Ela tá valendo muito, muito pouco, certo? E depois dessa atualização, esse aqui foi o valor mais baixo que eu achei por ela na época. Talvez você ache alguns mais baixos, talvez essa planta daqui a um tempo ela comece a subir bastante, né? Porque vai ver as pessoas começam a ter conhecimento dessa plantinha. Enfim, galera, eu acho que é só isso mesmo. Não tem tantas delas assim no mercado, tá? Mas eu acho que essa plantinha vai ser uma planta bem efetiva, vai ser uma planta bem interessante de se usar. Principalmente porque você consegue colocar uma bidens aqui e tem aquela possibilidade até legal contra time de poison, né? Principalmente essa plantinha aqui contra time de poison. Eu já solei time de poison com essa planta, hein? Ela é bem, bem forte mesmo. Mas, enfim, eu acho que é só isso mesmo, né? Eu queria trazer um conteúdo que não seja nem gameplay, nem alguma coisa muito irrelevante. Papai, amo vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. E eu fui.